Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus é o amor de Maria para você, teu coração. Nesse oitavo dia da novena de Santa Rita de Cássia, a novena que já deixa saudades, né? A gente está tratando ainda de Francisco Ossuna, esse grande místico do século XIV, franciscano, que encontrou o mistério, um dos mistérios da contemplação, né? Como encontrar a Deus no silêncio? Como se fazer pequeno diante desse mistério? Como se deixar amar por Deus? Porque o segredo todo que a gente está falando aqui nessa novena inteira é se deixar amar, ter a mansidão e a humildade para se entregar à graça de Deus, ao amor de Deus. Já abençoando esse oitavo dia da novena, agora você vai abençoar você e em você, tua família, teus filhos, principalmente teus filhos, né? Que você tem autoridade espiritual sobre eles. Abençoa agora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Santa Rita de Cássia, querida Santa Rita, rogai por nós. Precisamos da tua intercessão. Hoje nós vamos falar de uma coisa, na realidade, passando a novena inteira, né? O segredo de se encontrar com Deus. Muitas pessoas falam e pregam sobre Deus. E eu quero falar para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Eu não sou pregador, tá? Então, não procurem em mim a pregação. Eu quero alcançar junto com vocês essa estrada, né? Caminhar junto com vocês. E eu me sinto tão indigno, tão incapaz, tão novo perante esse caminho, tão misterioso. Quando se trata da gente falar dos silêncios, dessa via mística, que não tem a ver com oração de devoção, né? O terço, as novenas. É uma oração pessoal tua. Vocês têm que aprender a separar. O que é oração pessoal? E o que é oração? Exemplo, o rosário que Nossa Senhora pede para a gente rezar com amor, com carinho. que é uma arma poderosa contra o demônio. As novenas, as orações de devoção. A oração pessoal, ela necessariamente é o encontro com Deus profundo. E necessariamente tem que haver o silêncio. Contemplativo, místico. O Espírito Santo, ele nos mostra claramente que não são nossos méritos. Isso que eu queria falar para vocês. Muita gente vai tentar fazer o silêncio, se encontrar com Deus e achar porque já tem uma vida digna ou faz boas obras ou porque já está envolvida em questões da igreja que talvez seja digno de alcançar algum dom, alguma graça de Deus. Mas aqui Francisco Ossuna fala o seguinte, esse esforço é vão e esse pensamento é vão porque nenhuma obra que a gente faça, nada do que a gente faça pode ser justificado perante Deus. A única pessoa que nos salva e que nos justifica é o próprio Deus. Ou seja, Deus, para a nossa salvação, derrama o seu Espírito para que ele nos justifique. Ele compara assim com o sol. A gente, para perceber o sol com nossos olhos, a gente precisa abrir os olhos. Se você não abrir os olhos, você não consegue enxergar a beleza, a intensidade do sol. Então, existe aqui um esforço nosso de buscá-lo através dos silêncios, através do olhar para dentro, olhar nossas feridas, nossa história, passar por todas essas etapas que a gente comentou e partilhou durante a novena. Você precisa sempre estar olhando para dentro de você. Aquilo que São Paulo falava, para a gente saber que a gente, como a gente vive na penúria, como a gente vive na fartura, como a gente lida com as questões pessoais, corriqueiras, no dia a dia. Perceber a intensidade, a profundidade dos sentimentos da tua alma, aquilo que você está vivendo. Não adianta eu falar coisas bonitas para vocês aqui nessa novena, se não forem reais verdadeiros para você. Eu sei porque as pessoas me ligam diariamente e me escrevem, e me contam. tem muitas situações que estão além, mas muito além do nosso entendimento. Por isso, aqui, nós vamos falar hoje sobre o maior segredo, se eu pudesse te contar a chave, tem uma chave para abrir o coração de Deus, tem uma chave para agradar a Deus, tem uma chave para você alcançar os três silêncios, tocar em Deus, se unir a Deus. E essa chave, eu vou resumir todo o evangelho nessa chave, aliás, todo esse caminhar nessa chave, essa chave se chama humildade. Ninguém consegue progredir interiormente, diz Francisco Ossuna e todos os santos, sem crescer na humildade. A humildade que abre para todas as outras virtudes, dons, se não, ele fala aqui que as virtudes, os dons, se tornam perigosas para a nossa alma. Olha só, até aquilo que parece bom se torna perigoso para você. por quê? Porque se não acontece dentro de nós, a gente começa a achar que a gente é bom. A gente começa a achar, não, já tenho dom de língua, já sei profetizar, já tenho dom de revelação, ah, eu sou bom porque eu vejo anjos, vejo, sei lá, os santos, eu vejo Nossa Senhora. Então, a gente começa a perceber que dentro de nós vai crescendo um tal de orgulho espiritual. Que ninguém sente orgulho espiritual. nenhuma pessoa orgulhosa se acha orgulhosa, ela se acha até humilde. Então, preste atenção, o verdadeiro humilde prefere ser desprezado a ser elogiado. São sintomas, sinais que você vai perceber. O verdadeiro humilde, a humildade, ela permanece sempre inconsciente dentro de nós. sempre parece difícil entender isso agora no início. Mas quando você começar a fazer os silêncios, você vai perceber o teu nada e o tudo de Deus. Como nós somos tolos e achamos que podemos dominar alguma coisa na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa saúde. nós não entendemos ainda, nosso corpo não aceita, nossa carne não aceita, nossa razão não aceita, que nós somos dependentes de Deus, que dependemos tudo de Deus, tudo, tudo, tudo depende dele. Ele compara aqui uma coisa linda, que ele fala assim da borboleta, ela precisa sair do casulo e voar. Tem pessoas que elas saem do casulo e voam, mas elas ficam admiradas com sua própria beleza, e não com a beleza do céu, e não com a beleza do sol, da natureza. as pessoas que admiram sua própria beleza, acabam falhando, acabam morrendo, é igual correr olhando para trás, uma vez um santo me falou isso, um padre santo, me falou isso, a pessoa não consegue progredir espiritualmente olhando para trás, ai, padre, eu sou tão pecador, ai, missionário, eu sou tão pecador, eu não mereço essa graça de Deus, eu não vou alcançar nunca o dom de línguas, o dom de não sei o que, o silêncio, eu nunca vou conseguir silenciar, porque eu sou tão pecadora, tão pecador, todo mundo é pecador, todo mundo é muito pecador, o pecado não existe para te frear, é claro que o inimigo quer que você freie no pecado, mas o pecado é para você crescer na humildade, olha que lindo, Deus permitiu o pecado, o homem já se revoltou contra Deus, e o pecado entrou no homem por quê? porque o homem quis ser igual a Deus, o homem quis ser maior do que Deus até, a sabedoria, vocês podem ser sábios, ou ter o poder de Deus, então o que acontece, o homem quando se afasta de Deus, ele busca suas soluções, ele busca seus caminhos, e ele acaba falhando, então, é a mesma coisa que você quer voar alto para o céu como uma águia, imagina se a águia para voar para o céu, ela fica olhando para trás, ai meu Deus, deixa eu ver, quantos metros eu já estou, 100 metros, 200, 1000 metros, você nunca vai conseguir chegar nas alturas, então, não adianta você olhar para, ai, será que eu entrei no primeiro silêncio, no segundo silêncio, como está minha vida, não, você tem que olhar para você, a tua velha história, a pessoa que está encardida dentro de você, que está dormindo, que está sonolenta pelo pecado, pelas feridas, e essa pessoa precisa ser acordada, mas acordada para a realidade espiritual, que sem Deus não podemos fazer nada, você tem, você vai começar a perceber nesses silêncios, que os teus defeitos não são o que desagradam a Deus, nem também tua impecabilidade que atrai Deus, pelo contrário, ele veio para os pecadores, veio para aqueles que tem sede dele, então, mais uma vez, eu acho lindo, quando a gente, que Salomão fala até assim, humilha-te diante de Deus, e espera nele, porque o humilde alcança as mãos auxiliadoras de Deus, o humilde alcança as graças de Deus, o humilde recebe de Deus tudo, 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 aqui o Francisco Ossuna faz um louvor à humildade, eu quero ler para vocês, é grande, mas é lindo, mas antes de ler, eu quero falar para vocês, tudo se resumiu, que a gente conversou agora, e está falando nessa novena, em amar, aquele evangelho que Jesus fala, amar a si próprio, muitas pessoas acham que amar a si próprio é se cuidar, é mais do que isso, o silêncio te leva a um amor profundo por você, pela criação de Deus em você, e pelo Criador, porque quando você ama a você, você vai amar as criaturas feitas por ele, porque você vai reconhecer em você, que apesar das tuas fraquezas, olha a humildade aí, apesar de todos os teus pecadinhos e pecadões, Deus te fez maravilhoso, Deus te fez maravilhosa, e ele te ama como você é, então, amar-se como nós somos, é amar-se como nós ficamos, após o tsunami dos nossos pecados, o tsunami dos nossos feridos, se você olhar essa é a verdadeira chave que abre o coração de Deus e a tua felicidade, amar-se a si mesmo, as suas próprias limitações, e amar também os outros, com as suas próprias limitações, você vai descobrir que essa é a chave da humildade, quando você se ama como você é, sem querer mudar da maneira fake, da maneira plástica, você vai perceber que você nunca dominou nada na tua vida, nem no dia do teu nascimento, nem até hoje, porque a humildade vai te levar a você ver que você só está viva, você só está vivo porque Deus quer, você tem lados sombrios dentro de você, tristezas profundas, feridas profundas, dores profundas, você pode conviver com uma coisa que eu vou te dizer hoje, você nunca vai conseguir se livrar completamente do teu lado sombrio, das tuas feridas, mas você pode aprender a lidar com eles espiritualmente, porque a cura não é esquecer, não é esquecer a dor, a cura é aceitar a dor, amar a dor e transformar a dor em graça, essa é a verdadeira cura, grava isso, porque aí nos tornamos amigos das nossas dores, amigos da cruz, amigos da humildade, vou ler para vocês que essa poderia ser uma oração linda das mais belas orações da humildade, presta atenção, ó humildade, altíssima virtude, mãe multiplicadora do bem, não há poeta que possa te louvar, não há oração ou coração bastante generoso que possa te amar sem falsidade, tu és amada por Deus e pelos homens, com tua submissão calada submetes o demônio, mesmo teu inimigo, o orgulho, gostaria de ter a tua veste, para disfarçar-se de servidor, tu dás ao coração grandeza e profundidade, para fazer jorrar com mais abundância a fonte da graça, e para acolher em ti a riqueza de Deus cada vez mais intensamente, só tu estás segura da queda, porque sempre escolhes a parte baixa e mesmo que fores derrubada, não serás machucada, tu exaustastes o Cristo, o maior entre os homens e derrubastes o maior entre os anjos, Lúcifer, porque ele não te amava, aos que lutam tu dás coragem, e és como a terra que dá força aos seus filhos, quando nela tocam ao cair no campo de batalha, tu não te sentes desonrada quando algo te é negado, por isto sempre alcanças o que pedes, junto àquele que espera por tua prece, que é Deus, só tu és incansável, porque nunca te satisfazes com aquilo que conseguiste fazer, antes consideras tudo sem valor, na casa de Deus colocas tudo pelo avesso, pondo os últimos em primeiro lugar, e mandando os primeiros para os últimos lugares, só tu sabes quanto a criatura precisa de Deus, e sabes que todo o serviço a ele prestado, na verdade, é outra graça, que dele mesmo recebemos sem o perceber, tu te sentes feliz em ser devedora do Senhor, que nunca te retira ao seu favor, tendo recebido muito, reparas a grandeza daquele que te cumulou com sua graça, e o dever que nasce dali, se não receberes nada, olhas para tua pequenez, e te reconheces indigna, dando razão a quem cortou para ti o fio da graça, em seguida, tentas fazer reparação do teu erro, e finalizando, de muitos que caíram em tentação, tu desvias a ira castigadora de Deus, se eles aceitam o bom conselho, a alma que te ama, tu a fortaleces tanto, que ela vence o orgulho do mundo, que nos quer privar de todos os bens, e assim, a torna agradável aos olhos de Deus, que se voltam para os humildes, para fazê-los crescer no progresso espiritual, até que recebam em felicidade, quanto possuíam em humildade, amém. Eu espero que você faça dessa oração, a tua oração, que você receba em felicidade nessa vida, nessa oração do silêncio, o quanto você possui é humildade, porque somente a humildade é a chave para abrir o coração de Deus, quando você sabe da tua limitação, quando você olha para trás tuas feridas, tua vida, tua história, e você não vê só desgraça, você vê ali a graça de Deus, porque o aceitar, gente, é amar, você vai amar o teu passado, amar aquilo que você viveu, sendo bom ou ruim, porque Deus nos deu a sua graça, como diz Samuel, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, se nós estamos vivos aqui hoje, estamos ouvindo essa gravação, é porque até aqui o Senhor nos deu a graça da vida, a graça de estarmos aqui, e a vida não acaba aqui na terra, a vida continua, nós temos uma vida eterna, e você está conquistando essa vida eterna, à medida que você se lança, que você se abandona, que você se deixa curar por esse amor, é tão lindo porque Deus está mostrando, gente, um novo tempo chegando, para você, para a tua casa, um novo tempo da graça de Deus, nenhum dos silêncios é infrutífero, nenhum dos silêncios é infértil, ali tem muita graça de Deus, tem um poder sobrenatural, tem uma situação de uma pessoa que estava, eu estava orando com uma pessoa com câncer, e essa pessoa estava com câncer mortal, os médicos tinham desistido, e eu lembro que a pessoa que tem uma sentença de morte, ela não consegue orar, a dor humana é maior, o sofrimento é maior, a gente é muito limitado, a gente não conhece o amor de Deus, e aconteceu uma coisa linda, eu tinha acabado de ler aquela frase de Santo Antônio, que manda aquela senhora não rezar nada, nem terço, nem nada, ele pede só para ela silenciar durante duas semanas, para ela poder perceber o amor de Deus, ela precisava abrir os olhos para sentir e ver o sol, eu vejo que aqui tem um grande segredo, essa menina não conseguia rezar, e a gente começou a rezar juntos, e eu falei, você não vai orar com palavras, você vai chorar tudo que você precisar chorar, você vai silenciar diante de Deus, você vai abraçar teu coração, aqui teu corpo, os abraços, ela tinha uma vida muito destruída, uma família muito destruída, os abraços da mãe que não te deu, os abraços que teu pai não te deu, os abraços que você sonhava ter na tua vida, gente, é lindo quando a gente fala isso, porque viver com Deus não é fingir, na tua oração pessoal é só você e Deus, não tem porque você fingir, não tem porque você se esconder, a tua verdade é tua verdade, seja labor ruim, você tenha passado pelo que você tenha passado, traições, abusos, doenças incuráveis, lutas sem dinheiro, rejeições, tudo o que você viveu tem que ser abraçado, essa oração do silêncio eu chamo também do abraço, porque quando eu me sinto só, quando passo pelo deserto, ninguém pode te consolar, as pessoas vão te bater tapinha nas costas, eu estou rezando por você, sim, olha, eu vou rezar por você, mas aquilo não resolve nada, desculpa falar para vocês, a oração, claro, ajuda muito, as pessoas estão intercedendo e nos dá forças, mas você sabe o que toca o nosso coração? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, o mais leve toque na pele humana traz tanta memória boa, o carinho, mas traz uma memória mais forte do que a palavra mais linda e mais poética e mais forte que você ouça na tua vida, ou seja, o toque mais leve de carinho tem uma profundidade maior do que as palavras mais profundas que você vai ouvir, grava isso, por isso é necessário que você se toque, você se abrace, mas esse abraço não é teu, é Jesus te abraçando, é Nossa Senhora e o Espírito Santo te abraçando, o céu te abraçando, se você não viver essa experiência a experiência de amor nesses silêncios, nós vamos ser pobres e coitados, vamos continuar sempre enxugando gelo, sempre na superfície, ai como seria bom se Deus me tocasse, se eu alcançasse Deus, mas Deus está se deixando alcançar ali, você pode se tocar ali, se abraçar, imaginar esse abraço amoroso de Jesus, diz Jesus, não tenha medo desse abraço, não tenha medo de se voltar para Deus, independente dos teus pecados, independente de quem você é, não interessa, olha, Jesus se encantou com uma prostituta, que lavou seus pés com suas lágrimas, e se tornou a primeira pessoa a vê-lo quando ele ressuscitou, Maria Madalena, como é lindo as palavras de Jesus, o amor de Jesus não precisa de palavras, Jesus aparece para a prostituta, antes que todo mundo, Jesus perdoa a mulher adulta, que ia ser apedrejada, e ele pergunta para ela, mulher, como dizendo minha filha, onde estão aqueles que te condenavam, que iriam tirar tua vida, os teus algozes, porque você deve estar passando por isso, você deve estar com uma sentença de morte, uma crise financeira, uma tristeza profunda, uma depressão, eu estou rezando por uma menina novinha, acho que de 15 anos, não sei quantos anos, que tentou estar entre a vida e a morte na UTI, acho que está em São Paulo, não sei onde está, e eu fico pensando e olhando, meu Deus, o que que faltou para essa menina? E eu vejo Jesus olhando essa mulher adulta, que ela já se condenava, ela já estava se transformando numa deformação, no próprio desamor, e Jesus fala, eu que sou Deus, olha como como se ele falasse isso, eu que sou puro, manso, humilde, Deus Todo-Poderoso, não te condeno, quem é você para se condenar? Quem é você para se julgar? Ou para condenar os outros? Vai em paz, não peques mais, porque o pecado vai te deixar doente, porque o pecado vai te afastar da graça, porque o pecado vai te deixar triste, vazio, o pecado é vazio, gente, por isso o mundo peca tanto, igual o prazer, o prazer é tão vazio em si mesmo, e as pessoas pecam, pecam e não ficam satisfeitos, diferente da graça e da plenitude e da alegria que preenche, que nos dá uma sensação de plenitude total, você vai sentir isso nos silêncios, então espero que vocês tenham esse encontro claro, nítido com esse amor, porque Deus está te ouvindo, Deus está ouvindo essa gravação, e Ele está conduzindo, as palavras que eu estou dizendo para vocês, sem pretensão nenhuma, são do Espírito Santo, para você hoje, para você não ter medo das sentenças que o mundo te dá, que você não tenha medo desses monstros que se criaram na tua frente, as crises financeiras vão passar, as doenças vão passar, a dor vai passar, é hora de orar, é hora de aprendermos a orar, com a alma, com o coração, tocarmos em Deus, entendermos os caminhos de Deus, para nós, para nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado, de que adianta gastar o mundo inteiro, eu vejo pessoas doentes, ali, olha, são milhares de pessoas me escrevem, e falam assim, ah, eu sou advogada, mas eu odeio advogacia, eu queria ser outra, a pessoa fala assim, eu queria ser exemplo, psicóloga, e eu perguntei para a criatura, e falei assim, e por que você não é? A gente erra tanto na vida, nossas escolhas são tão erradas às vezes, e ficamos paralisados no erro, e temos medo da mudança, e temos medo de parar e olhar, peraí, por que eu estou indo junto com a manada aqui? Eu não quero ir para lá, eu quero ir para aqui, eu quero ir com Deus, a gente tem medo de assumir nossas escolhas, quando o Espírito Santo está soprando, dizendo assim, o que Francisco Ossuna fala aqui, o Espírito Santo junto com a humildade fazem o reino de Deus virar ser a terra do contrário, Deus te pede para você parar hoje, porque o silêncio não é só silenciar, é parar, parar a loucura da tua vida e dizer, e olhar com clareza o que está errado, o que você fez da tua vida, por que você está paralisado, a tua vida está paralisada, na área profissional, na área amorosa, em várias áreas da tua vida, não é só você que está aflita, Deus também está aflito, Deus quer te responder, só que Deus precisa ser encontrado por você, entrar nos silêncios é parar e é buscar a Deus, nós vamos buscar esse Deus, essa luz, porque sem isso vamos continuar errando, que Deus te abençoe, que Deus te unja, que Deus te dê o discernimento e a clareza e a chave que é a humildade, amém. Vamos iniciar agora a parte da oração, propriamente dita, com muita devoção, nós vamos entrar diante de Deus agora, com Santa Rita, com Nossa Senhora das Graças, então eu peço a você, não leva essa oração, essa novena de qualquer maneira, faz de coração humilde, se volta para Deus, aqui o oitavo dia, diz assim na novena, Deus revela seu poder àqueles que o amam, só que para amar a Deus precisamos ter um coração humilde, que essa humildade vai abrir a tua vida, o teu coração, o teu olhar para a verdade, Senhor, queremos abençoar agora a nossa casa, a nossa família, abençoar essa vela que vamos acender, abençoar nossos pedidos que estamos colocando aos teus pés, aos pés de Santa Rita, essa grande santa, que ela foi humilde em todos os momentos, foi lhe negado três vezes, todo mundo negava a entrada dela do convento, ela nunca fez a sua vontade, obedeceu os pais, se casou, obedeceu o marido, obedecendo a Deus, ela sempre obedecendo, obedecendo, amada e superiora, ficou regando aquele galho seco durante um ano, em obediência amada e superiora, e aquele, por causa da sua humildade, da sua obediência, aquele galho floresceu, das causas impossíveis, Santa Rita, pela sua intercessão, a tua vida pode ser esse galho seco hoje, o teu coração pode ser esse galho seco, as tuas esperanças podem ser esse galho seco, mas para Deus nada é impossível, Lucas 1,37, então o que acontece, esse Deus do impossível quer ver a tua insistência, a tua oração, a tua perseverança, porque a perseverança é sinal de humildade, é sinal que a gente espera no Senhor, que a gente não conta com nossas forças, a maioria das pessoas desiste, começa a rezar, Deus não está me ouvindo, vou esquecer isso, não vou rezar mais, estou chateado, estou chateado, então as pessoas não perceberam nada, não entenderam nada, aquele que persiste alcançará a coroa da glória, então eu espero que você persista sempre na oração, porque a tua família depende da tua oração, a tua vida também, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, oitavo dia, vamos ouvir, fazer a oração, pede para Santa Rita agora, bota a mão no teu coração, ó querida Santa Rita, Santa Rita de Cássia, Deus realizou e continua realizando em vós uma obra admirável, que é espalhar a paz nas famílias e no mundo, desde pequena viveste de maneira humilde, com os humildes, sofrendo as inseguranças e os desalentos que tantas vezes passamos, sem reclamar, apenas confiando em Deus, de onde virá salvação no tempo oportuno, olha, de onde virá salvação no tempo oportuno, grava isso, ó Santa Rita de Cássia, intercedei hoje por nós, que enfrentamos as dificuldades da vida, que sonhamos com dias melhores, que buscamos trabalho e dignidade, que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que Deus realize em nós a sua obra de bondade e de amor, amém, que os anjos digam amém, nesse momento você silencia teu coração e você reapresenta para Deus todos os teus pedidos, reapresenta e coloca a Deus também como você está hoje, aquilo que está sendo questionado agora pelo próprio Espírito Santo que está suscitando uma nova visão em você, depois você pausa a gravação, você coloca, tá? Vamos conhecer um pouquinho da vida de Santa Rita, atualmente Rocaporena e Cássia são visitados por inúmeros devotos do mundo todo, inclusive por mim que eu já fui no ano passado e amei, não conhecia e fiquei apaixonado, que vivem o itinerário místico e espiritual de Santa Rita em busca de sua perene mensagem de paz e de fé, segundo a tradição do teto da antiga Casa de Rita em Rocaporena, havia um buraco por onde um anjo a visitava frequentemente quando ela orava, tornando-se vã qualquer tentativa de fechá-lo, durante o terremoto de 1599, sua casa foi a única a se conservar intacta em meio aos escombros, é nessa casa também que se encontra o jardim onde havia uma roseira que florescia no inverno e uma figueira que dava frutos também nessa estação, também Cássia para onde ocorrem inúmeros devotos para agradecer favores recebidos, guarda até hoje traços vivos da história de Santa Rita, é ali também que se pode venerar seu corpo que está intacto durante séculos, até os dias de hoje. Que lindo, né? Como o céu é lindo, gente, como nós temos provas aqui na terra de que o céu existe, que Deus está conosco e mesmo assim não acreditamos. Como somos difíceis, né? Leitura bíblica, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou ao Pai e o que pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se pedir, diz algo em meu nome eu o farei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso está em João 14, tá? Quando Jesus fala também que ele é o caminho à verdade e à vida, você vai, leia que João 14 é maravilhoso. A reflexão, são duas reflexões do dia de hoje muito profundas, que é exatamente assim, como está a minha humildade? Eu gosto de discutir com os outros, de ser dono da verdade, eu acho que eu mereço alguma coisa de Deus, porque essa reflexão é tão profunda que se eu começar a falar agora não acabam nunca, lembre-se, volta a gravação para trás, aquela oração da humildade que é linda, que nos mostra tanta coisa, se lembra que a humildade quando ela cai não se machuca, porque ela já procura os lugares mais baixos, os menores lugares, e aqui eu queria que você pensasse em Santa Rita, o que você mais admira nela? O que mais tocou o teu coração nessa novena em relação a ela? Qual virtude mais você gostou nela? Vamos fazer a oração final? Pede agora em nome da tua família, tua casa, teu coração. Querida Santa Rita, advogada das causas urgentes e impossíveis, socorro para os casos desesperados, eis aos vossos pés uma pessoa amargurada, que sou eu, que precisa do vosso auxílio e proteção, não permitais que eu tenha de me afastar de vós sem ser atendido aos meus pedidos, se houver algum obstáculo que me impeça de obter a graça que vos imploro, auxiliai-me para que eu o afaste. Pelos méritos de Jesus Cristo, alcançai-me hoje a graça ou as graças que eu vos peço nessa novena mística e maravilhosa. Amém. Agora você vai olhar para o teu Pai que está no céu. Fecha teus olhos. Diz assim, Papaizinho querido, Pai nosso que estáis no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, como na minha vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim também como nós perdoamos a que nos tem ofendido. não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, toda a influência do maligno, toda a maldição. Amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria, rainha dos anjos, nossa mãezinha, nossa senhora auxiliadora, nossa senhora das graças, nossa senhora de Fátima, vem de mãezinha com as tuas vestes, com todas as unções que Deus te deu. principalmente a veste da humildade, que és a mãe da humildade. Vem nos ensinar o verdadeiro caminho do amor, da pobreza do coração. Te entregamos essa ave Maria como uma rosa, mãezinha, de carinho, de amor, para que tu olhes para nossas causas, os nossos pedidos, nossas necessidades. diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bota mais uma vez a mão no teu coração. Diz assim para Santa Rita, Santa Rita, minha advogada das causas impossíveis, rogai por mim e pela minha família. Querida Santa Rita, advogada das causas impossíveis, rogai por mim e por minha família. Querida Santa Rita, advogada das causas impossíveis, rogai por mim e pela minha família. Amém. Eu queria fazer com vocês a consagração, mas eu queria que nessa consagração você colocasse também o estado que está tua alma, teu coraçãozinho. não se deixa vencer pelo mal. Quando a gente se consagra para Nossa Senhora, Nossa Senhora nos acolhe, nos guarda e nos protege. É lindo e ela quer hoje acolher você como uma criança no seu colo materno. Consagra ela. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a voz e em prova na minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Diz pra tua mãe, consagra a voz meu sol e os meus ouvidos minha boca tudo, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença. Incomparável mãe, guarda-me, defenda em mim como um filho e propriedade vossa amém. como coisa, como coisa e propriedade de vossa amém. Como nós estamos falando de Cássia, perto de São Francisco de Assis, a humildade nasce num coração que se deixa preencher por essa paz. Serenidade de Deus. Vou cantar uma música pra vocês da Bolívia. que acho linda que é a oração de São Francisco. Mas cantada, bem suave, fecha teus olhos um pouquinho. As-me um instrumento de tua paz Donde há e a ódio lhe vejo o teu amor Donde há e a injúria tu perdão, tu perdão, Senhor você vai dizer para ele assim, Maestro, maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado como yo amar a ter e não se não ser amado. Amor, amém, amém, amém. Maestro, ajúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Maestro, ajúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Abre tua mão Pede assim Faz-me um instrumento da tua paz, Senhor Pedimos a tua bênção poderosa A tua bênção milagrosa, Senhor Pelas mãos de Maria, nossa mãe da humildade Nossa Senhora das Graças Pelas mãos de Santa Rita Essa grande santa Pelas mãos de São Padre Pio Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe Te cure Atenda teus pedidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Maestro, ajúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Amém 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 Amém